E a gente já começa a ouvir mais com música ao vivo, por isso nós vamos direto a nossa área externa, quem está por lá é o Diego Antunes e o Pagode Social. Boa tarde, Diego, seja bem-vindo, é contigo. Valeu, uma ótima tarde, obrigado. Uma ótima tarde a você, Renata, todo mundo que nos acompanha. Estamos aqui com o Pagode Social, já dá pra dizer que eles são pratas da casa, né? Mateuzinho já foi nosso colega aqui, então o pessoal tem sempre, né, portas abertas pra quando quiserem vir aqui apresentar boa música e um bom pagode, sempre são bem-vindos. Matheus, tudo certo? Boa tarde, boa tarde, Diego. Agradecer o convite mais uma vez, essa emissora tão querida, né? Que fiquei aqui nove anos. Nove anos. É, não, e aqui, aí ele saía daqui e ia direto tocar. Fazia a região toda, o estado todo, o Rio Grande do Sul, o Paraná. Segunda-feira estava de volta e graças a esse projeto aí, muito empenho, vocês deslancharam e hoje tem uma carreira muito, muito legal, muito bacana, né? É isso aí, Diego. A gente está completando aí 16 anos de história, né? Pode-se dizer uns oito anos aí profissional mesmo. Antes era só brincadeira, só resenha, né? Não, mas agora, agora profissionalizou. E agora o bicho está pegando, né? Não, legal. Muita participação, muito bacana, o pessoal pede, né? São vários eventos fechados, eventos abertos. Matheus, apresenta toda a galera aqui porque a gente sabe, veio algumas formações, mudou algumas peças, mas a essência continua a mesma. Continua a mesma. Agora a gente está numa nova formação. Aqui na minha esquerda, o Cacá, o Grande Caleb, o Matheus Isaac, o Lucas Oliveira, o Matheusinho Bonora. Essa é a nova formação do Pagode Social. Agora, esse é o projeto. Esse é o projeto. É o quinteto, né? É o quinteto Pagode Social. Bom, a essência a gente já falou, né? É o Pagode. E eles, inclusive, fazem muita transformação, né? De muitas músicas conhecidas trazendo para o Pagode para conseguir agradar todos os públicos, né? Isso aí. O nosso repertório, ele é bem eclético, né? Justamente pela nossa região e para poder agradar todo mundo. Como a gente sabe, né? Região de baile, gauchesco. Então, até isso aí a gente consegue fazer. A gente vai fazendo. E graças a esse retorno, está voltando aos poucos, enfim, tem muita festa acontecendo, né? E o pessoal está pedindo muito. Isso. E a gente sofreu bastante, todo o movimento, né? Sofreu bastante nesses dois anos quase parados, né? Então, agora, retomada em grande estilo, graças a Deus, conseguimos retomar aquela trajetória de 2019, que foi o nosso melhor ano, assim, que a gente pode falar, né? Legal. Bom, vamos curtir Pagode Social. Tem música para a gente abrir o Ver Mais hoje. A gente vai continuar com eles durante todo o programa. O que vocês vão apresentar para a gente hoje? Fazer um pezinho na areia, né? Mas aqui não é. Essa é clássica, né? Essa é clássica. Cheia, Manori! Cheia, Manori! Bora, Cacá! Vamos amor, bora curtir, bora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver Você e eu, agora eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente junto Nós dois Mil ideias de história, de amor e um assunto Nós dois Dois amantes namorando na beira da praia Vamos que vamos, social A gente se amar Tá, 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 tá Pé na areia A caipirinha Água de coco A cervejinha Pé na areia Água de coco Beira do mar Opa, agora é Pé na areia A caipirinha Água de coco A cervejinha Pé na areia Água de coco Beira do mar Aí, ó Essa aqui, eles já Eu já vi eles tocando muito Inclusive, Renata Antes de eu devolver pra você Vamos começar a pensar num projeto Pra gente transformar isso aqui Conversar com o Cristiano aqui Pra daqui a pouco a gente Transformar esse ambiente aqui Numa pagodeira Pelo menos uma vez por mês A gente trazer o pessoal Pra fazer muito som ao vivo aqui Inclusive você pode vir do estúdio Pra cá também Pra interagir O que você acha? Muito ótimo Porque eu adoro pagode, Diego E agora sim Nós vamos pro nosso link Com mais pagode Nessa sexta-feira Porque o Diego Continua por lá É contigo, Diego Com mais pagode É isso mesmo É isso mesmo, Renata Estamos aqui, né Ou permanecemos aqui A gente já bateu o papo Enfim, né Já relembrou os velhos tempos E agora tem mais música Pra você Com pagode social Aqui no Ver Mais Vamos embora Essa é boa Quem tá em casa Canta com a gente, hein Vamos lá Eu tô querendo relembrar A tua sentada No meu colo devagar Descendo e subindo Depois tu galopa Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Ah, eu tô querendo relembrar A tua sentada No meu colo devagar Descendo e subindo Depois tu galopa Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Então galopa 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 Uhul Tá aí, pagode social Vamos fazer o seguinte, olha A gente já vai devolver lá pra Renata Mas tem as redes sociais Pra quem já quiser Entrar em contato Conhecer vocês Curtir, compartilhar Saber a agenda Isso aí Acessa lá o Instagram Arroba Pagode Social Oficial A gente tá também no TikTok aí E número pra contratar é 499-9126-0102 É galera Domingão tem aniversário de 16 anos Pagode Social no Quinto Armazém E vai ser mais ou menos assim Chama aí meu querido Alô Dora Zana Alô Dora Jussara Vamos lá Se um dia eu disser Que não te amo É que eu te amo Ainda mais Não pode acreditar Se um dia eu disser Que não te quero É que eu te quero O dobro ou mais Não tento imaginar Eu sei mentir Teus olhos dizem mais Que minha boca Eu vejo que não tem saída Esse teu jeito meio louca Me faz feliz Amor que vai durar Pra toda vida Eu não me separo de você Mulher Nem se é goleza Onde a mim quiser Se na mega senha eu vencer Fico com você Fico com você Se no Barcelona eu for camisa 10 Fico bris de ouro da cabeça aos pés Mesmo assim isso acontecer Fico com você Fico com você Pagode é Pagode é Pagode é Oi Valeu Renata A gente segue por aqui Tem mais Pagode Social E a gente Antes do encerramento aqui Olha Porque é o seguinte O pessoal está com um projeto aqui Que é o projeto do aniversário Dos 16 anos Do Pagode Social Matheus Como é que funciona esse projeto? Como é que vocês pensaram ele Para apresentar para o público? Então A gente está construindo um projeto Junto com o Quinto Armazém Aqui em Chapecó Todos os domingos É o nosso endereço fixo Aqui na cidade Um projeto que está consolidado Já deixar o convite aí Para quem não conhece Dá uma passadinha lá Começa cedinho Começa a partir das 6 da tarde Ali Encerra às 23 horas Então é tranquilo É um ambiente que dá para levar Os filhos também É bem bacana E a gente está completando agora 16 anos de história Dentro da cidade Nada melhor que comemorar aqui dentro Com uma edição especial Nesse domingo aí Preparamos um repertório Bem diversificado Para todos os gostos Todos os estigos E aí vocês têm As músicas desse contexto As músicas autorais De outros artistas também Vocês fazem uma mescla São músicas Hoje a gente está trabalhando Só músicas dos outros artistas Como esse projeto é novo É recente Que a gente está o 5 aqui Então a gente está gravando Um novo EP Em janeiro Que daí vai entrar As novas músicas As novas composições Temos um compositor aqui também Estamos aguardando ainda A boa Tem a cobrança Tem a cobrança aquela Sempre tem Sempre tem Quer falar um pouquinho? É, falar aí sobre o projeto Esse projeto que Graças a Deus Está consolidado Com a galera aí E ficar Mandar um convite aí Para todo mundo aí E também já vou aproveitar aqui Vou mandar um abraço Porque se eu não mandar um abraço Para ela Ela vai me bater Quando eu ver Alô Dona Zane Mandar um abração Também Para todas as mamães As mamães aí Que estão assistindo a gente Na verdade Falar em abraço Quero aproveitar aqui Porque você conhece Uma pessoa chamada Jair Correia Conhece? Tá Jair Correia Ele tem um apelido aqui Que é a Dona Niva E o Jair Ele falou o seguinte Olha Mande um abraço Para a Dona Luísa Ferreira Do Passo dos Fortes Que está de aniversário hoje Então Dona Luísa Sinta-se abraçada também E os parabéns Do Jair Correia Tá? Com o amor Seguinte, olha A gente já vai para a música Mas antes eu quero frisar Vocês vão estar hoje No meio oeste Estão indo lá para a região De Caçador Isso aí Hoje a gente está em Caçador Na Bela Vista Que é uma casa de lá Amanhã a gente vai estar Em Pinheiro Preto Que é do ladinho Nós estávamos conversando Um pouco perto de Bicaré Bem pertinho E Domingão aqui Em Chapecó No Quinto Armazém Quer dizer Vai estar a agenda lotada O pessoal daqui a pouco Já está pegando a estrada Isso aí E já vamos ficar por lá Só retornamos no domingo Legal Vamos reforçar a rede social O contato Enfim Para que as pessoas possam entrar Isso Então é Pagode Social Oficial A gente está lá no Instagram TikTok Facebook Todas as redes sociais 49 9 9126 0102 Contato aí Mandar um abraço para ele Grande Luiz Nossa empresária Vugo Banana Vugo Banana Honora e o Matheus Isaac Pessoal do Pagode Social Que já tem portas escancaradas Aqui na NDTV E vamos sair de música Isso aí A titular do show aí Essa é clássica Esse é um clássico do Pagode Obrigado ND Obrigado Obrigado Joguinho Valeu É assim Vamos Cheia de manias Toda dengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito Faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te beijar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra Quem tá em casa canta com a gente O que é o mais querido do Brasil Vamos Vamos Se eu estou na sua casa Quero ir pro cinema Você não gosta Um motelzinho Você fecha a borda Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Já emenda mais uma Pra gente fechar todas agora Mais uma Puxa aí Puxa aí Sobrou espaço Vamos lá É que não sobrou espaço Pra outro alguém Minha saudade só cabe no seu abraço E não de mais ninguém Eu tenho dó De quem me conheceu agora E todo amor eu tô jogando fora E qualquer um que bate aqui nesse meu coração Não passa nem da porta Vem, 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 vem Se essa boca não vejas tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Se essa boca não vejas tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça Só cachaça